Nick, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Nick. Tudo ótimo e você? Como é o pagamento de dívidas como o da Bahia? Baixa no curto prazo, mas muito alta no longo prazo. Como as empresas lidam com um grande montante final? Pagam de uma vez? Valeu. Então, depende da operação que você está falando, mas em geral você tem um ponto ótimo de trabalho com capital de terceiros, o que significa dizer que virtualmente em tudo quanto é operação sempre tem um ponto de alavancagem que é interessante trabalhar. Tem um ponto ali de ganho para a operação de trabalhar com capital de terceiros ao invés de trabalhar 100% com patrimônio próprio. Então, tem uma alavancagem ali que é sempre positiva em um certo nível para poder rodar a operação mais rápido e para fazer dinheiro com o dinheiro dos outros. Isso dito, em geral o que acontece, dado que a minha ideia não é zerar a alavancagem, eu não tenho interesse em zerar a alavancagem, tenho interesse em sempre ter uma dívida, mas em níveis controlados, o que eu geralmente faço é rolar a dívida, certo? Então, a dívida está para vencer lá no final, certo? Aí é o que acontece consistentemente com várias operações aí, certo? Eu faço liability management, eu faço gestão da alavancagem. Então, muitas vezes eu emito uma debênture em um momento mais positivo com alongamento agressivo, mesmo que seja um bullet grande lá no final, mesmo que seja um pagamento grande lá no final, eu emito uma com maior prazo, quando começa a chegar mais ou menos perto daquela outra que eu tenho que pagar. E aí, aquele dinheiro que eu tomo com essa nova emissão, eu quito aquela numa porrada só e aí eu basicamente estou fazendo o quê? Eu estou transformando aquela paulada que eu tenho para pagar em um alongado. E aí eu vou queimando novamente. Se eu faço isso vezes o suficiente, eu cada vez mais ajusto a dinâmica dos pagamentos para que fique cada vez mais positivo para mim. Mas a ideia é, em geral, fazer gestão da alavancagem e não zerar a alavancagem. No caso da multi, foi zerada a alavancagem pura e simplesmente para não entrar em conflito com o covenants e aí poder ser cobrado antecipadamente. No caso do Grupo Caso do Bahia, o que deve acontecer é uma coisa que é azul ali, sabe? Você tem um trabalho de reperfilamento da dívida, você bota a dívida de um jeito que não incomode a operação, que deixa ela retornar o fluxo de caixa, blá, blá. Quando você chega lá na frente, próximo do pagamento final, você está em uma situação que deveria estar melhor, porque você fez todo o trabalho de reconstrução da qualidade operacional e por aí vai. Aí você faz o quê? Você emite a mercado um endividamento que deve ser recebido com termos melhores do que o que você tem agora, porque quando você fez aquele inicial, você estava em uma situação pior. E aí quando você emite aquela debênture com termos melhores, você está substituindo uma dívida velha mais cara por uma dívida nova, mais barata e mais alongada. É basicamente isso que você faz, você vai mudando uma pela outra, mudando uma pela outra, mudando uma pela outra, certo? Você usa o dinheiro que você tomou agora, é por isso que quando a galera fala ah, não sei o que, você viu que tal a empresa emitiu debênture, aumentou a alavancagem? Não, não aumentou a alavancagem. A empresa está emitindo debênture para pagar as dívidas que ela tem agora com o capital novo tomado. Então eu tomo o capital novo para quitar as dívidas que eu tenho, basicamente eu estou trocando um pelo outro, basicamente tudo que eu estou fazendo é ajustando o nível de custo médio, o prazo da dívida, o formato do cronograma de pagamento. Então é basicamente isso, em geral, o que eu imagino que deve ser feito é isso, é rolar, e rolar, e rolar, e rolar, e rolar, e continuar rolando a dívida, certo? Em geral é assim que a gente faz.